Bom, vamos lá, vou começar com... Ah, eu vou jogar E4. Tenho jogado vários E4 nos Titles de Tuesday. O problema é esse, é a Siciliana, né? Cavalo C6... Bom, vou abrir. Vamos ver o que pega. Deve vir uma Sveshnikov. Não, uma... Ahn, uma clássica. Vou jogar um negócio que eu tava dando uma olhada, esse G3 aqui. Tá mordendo! Consideravelmente inofensiva, mas... Interessante até, é jogável. Agora... Calma, isso aqui não tá levando cavalo, toma? B toma, E5? Ó... Ó... Né, não vou entrar nisso aqui não, muito... Muita complicação. Bispo D7, Bispo A8 dá uma 8. Eu vou jogar aqui e cavalei 2 agora. A ideia das brancas é jogar com... Bom, a B5 ainda não é uma ameaça, então eu vou mandar... Cavalo D5 direto aqui, pode ser? Acho que pode, né? Cavalo D5. A ideia é essa, se trocar em D5 fica um ponto de pressão em E7. Não sei, isso aqui não... Não é tão grave assim, mas... É até um pouco interessante de jogar. Toma... Agora aqui, se eu não me engano... Acho que... H3... Isso, H3 tá bom, pra jogar Bispo E3. Bispo B7 é um lance meio... Estranho, assim... Não vai resolver os problemas, né? Porque o Bispo não... Bom, tudo bem, é jogável, mas o Bispo não tá tão bem assim em B7. Inclusive, o Bispo em G5 tá pressionando. Jogou E6, ok. Isso aqui... Será que era melhor eu ter feito C3 primeiro? Talvez, né? Bom... Vou jogar assim. Toma... Bispo H6. Se tirar a torre, eu faço C3 pra tentar matar o Bispo. Só que tá chegando B4. Então não é tão fácil ainda. Se tomar em B2, eu tava pensando em tomar em F8. Mas... Bom, vou jogar C3. Se bem que... Bom, eu falei que o Bispo B7 não era tão bom, mas no fim tá legal, né? Agora, esse lance eu não gostei tanto. Confesso. Porque eu acho que eu posso jogar aqui, tipo, o cavalo D4, assim. Tentar trocar e colocar uma pressão em D6. É. Essa é uma ideia interessante. B4, né? Uma possibilidade. Esse... Agora ficou D6 fraco, mas vamos ver se realmente é um problema, né? Talvez da M3. Eu gosto de da M3 pra ficar controlando essa casa e, às vezes, uma entrada da torre lá em A7. Próximo passo é torre de F1. Bom, essas posições, em geral, não tem nada. O preto tá bem ok. Mas... Bom... Pelo menos eu posso ficar batendo em D6 e tentar combinar com umas ideias aqui como torre A7. Vamos dar um H4, assim, como quem não quer nada. Só pra provocar esse H5. E agora... Será que eu não posso jogar D3, assim? Acho que talvez é interessante manter as torres, né? Torre C1. Se torre A2, aí eu faço torre C2 e torre D2. É, parece ok isso. Tanto que ela já puxou pra lá de volta. Então vou jogar torre C2 mesmo e vou dobrar. Tem que defender. Agora eu passo aqui o Bispo. Torre D3 pra triplicar. Opa. Opa. Voltamos pra coluna. Na verdade essas posições é aquele negócio. Você não tem nada. Zero. Mas... Fica indo de um lado pro outro, né? Fingindo que tem algo. Como quem tá colocando alguma pressão. E torce, né? Pro adversário errar. Fica ameaçando um Bispo H3 aqui. F5? Será? Veio F5, hein? Bom, vou manter. Tudo bem que agora ficou com um ponto fraquinho E4 também, mas eu acho que o fato dela ter mexido na estrutura é bom pra mim. Porque acho que não tem nenhuma alternativa. Tem que tomar em E4. E aí Bispo H3 começa a ser muito mais chato e a abertura da coluna F também parece perigosa, né? Parece perigosa. Por exemplo, eu já ameacei esse ganhando o peão de D6. Então acho que tem que voltar essa dama e eu jogo aqui. Aí eu posso ter uma ideia com o Bispo H3. Também tô pressionando D6. Esse eu achei que não podia, mas aparentemente... Pode, né? Eita! Vamos voltar. Torre F3. Voltamos. Trocar um par de torres eu acho que é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Será que conseguiu entrar no final? Nossa, o bicho está quase preso, hein? É, aí vai empatando isso aqui. Ai, dei o peão. Ai, meu Deus. Puta, eu vou perder esse final, velho. Dois peões, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, ai. Que coisa, né? Impressionante. Pô, dei os dois peões no final. Incrível, hein? Começamos jogando muito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto